Meu nome é Fernando Leal e bem-vindo ao meu canal, quase caído. Hoje nós estamos numa das cidades que mais recebe turistas para mostrar pra vocês como que é a comida de rua aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá a oportunidade, porque hoje você vai ver várias comidas tops aqui, comida de rua aqui dos Estados Unidos, aqui de Orlando, que tem influência de vários lugares, vários lugares latinos, enfim. Eu não vou dar spoiler não, porque você vai ter que assistir o vídeo, e sem enrolação, produção, vamos nesse lugar, esse lugar que a gente está hoje tem muito, mas muito trailer, muita comida de rua diferente, e a gente vai mostrar como que é aqui e experimentar a comida e mostrar pra vocês. Então se nesse canal a gente não enrola, deixa o like, que a gente aqui não enrola, vamos começar mostrando aqui, produção, que eu estou ansioso, vontade de comer tudo que tem aqui dentro, mas tem muita coisa, tem muita coisa mesmo. Eu vou fazer três partes nesse vídeo. Se liga, mano, o nome desse lugar aqui chama O Mundo dos Food Trucks. Aí você olha aqui, tem dois trailerzinhos parados aqui, mais uns três parados desse lado, só que o ouro, meu amigo, está aqui, onde a gente está indo agora. Chegamos na parte de trás de onde a gente estava, e olha já o tanto de trailer que tem aqui. Tem muita coisa, e isso aqui é só o começo, tem muito. Eu acho que foi o lugar aqui dos Estados Unidos que eu mais vi treino na minha vida. Inclusive tem um dominicano aqui, que tem... Opa. Eita. Que isso, hein? Olha o nome. Esse aqui, a produção não pode comer, que é... Tem carne. Tem linguiça. Não pode, ou pica longa. Que isso, gente? Olha só, e para fazer esse vídeo, posso mostrar a vocês? Temos a Lolo e o Marcinho, que vai comprar bastante coisa, que a gente vai mostrar variedades de comidas. E tem muita coisa aqui. Hã? Vamos comer. Vamos comer. Só esperando, né? Cara, tem muita coisa aqui. Vai ser difícil escolher, porque, meu Deus do céu, olha o tanto de opção. Olha o tanto de opção. Cara, eu estou perdido até. Eu não sei nem de onde eu vou. Vamos escolher aqui quatro lugares diferentes para a gente comer. Mano, é muita coisa, né, gente? Que loucura. Cara, tem mais? Tem mais? Olha, é o mundo dos food trucks mesmo. Vamos escolher agora, que vai ser difícil, escolher quatro desses e vamos comer agora, né? Que é o mais importante. Cara, tem muita coisa aqui. Olha o tamanho dos lanches. E esse aqui, ó, vem pão, queijo, frango, bacon, triplo. Olha o tamanho desse pão. Cara, vai ter muita coisa legal. Eu vou tentar pegar as coisas mais diferentes possíveis que tiver aqui para mostrar para vocês, hein? A Lolo já começou aqui, ó, fazendo o seu primeiro pedido. Vamos ver o que ela vai escolher, hein? Vamos ver. Vai ter muita... Você escolheu o pica longa? Lolo começou a comer. Essa comida aqui, gente, é comida, viu? Parem de ser quinta série. Lolo já escolheu o dela, agora a vez do Marcinho escolheu o dele. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou com medo de pedir que eu não sei falar nada, essas línguas doidas aí. Então vamos lá, hein? O Marcinho não fala inglês. Então eu quero ver ele pedindo inglês agora, ao vivo. Ao vivo. Você vai pedir sem a minha ajuda, eu não vou te ajudar. Eu quero aquele pouco ali, ó. Vamos lá. Cadê? Esse aqui? Você quer isso aí? É. De marisco? É, marisco. Na verdade, eu acho que eu pedi uns dois, eu acho. Já uns dois, não? É, eu estou pensando. Sabal. É. Mas aí, ó, vaso de marisco que eu vou pedir. Então vai. Então pede, vai. Gostei? Quanto que é esse doce? Depende do tamanho. Ah, do tamanho. Esse lugar. Esse lugar está sexualizado. Ah, mas é isso mesmo, ó. É para ser isso mesmo. Exato. Olha isso, gente. É de propósito. A gente vai ter que comer um desse. Que loucura. Ô, Marcinho, você não quer um desse, não? Qual? Mas não, não? Aqui. Você põe esse com esse, mistura um no outro e fica gostoso, gente. Você viu que é isso mesmo, olha lá. Olha aqui. Aí pediu, hein? Aí desenrola nas línguas. Bilingue. Menino bilingue. Menino pagou aí agora, ei. Como é que foi a sua experiência linguística? Foi legal, cara. Ele me elogiou, cara. Ele elogiou a sua língua? Falou que eu tenho uma língua boa, né? Vamos ver o que ele vai pedir agora ali. Vamos ver o que saiu disso. E agora é a vez do meu mandinho. O meu mandinho fazer o pedido. Eu paguei. Não, agora fala agora, né? Fala só no final. Guarda a nota, né? Só fala no final os preços, tá bom? Gente, chegou a minha vez de pedir. Eu acho que eu achei o meu trailer que vai ser aqui. Tem um aqui, produção, ó. Isso aqui dá para você, ó. Isso dá. Açaí, pina colada. Mas eu acho que eu nunca queria comprar uma coisa salgada. Salgada? Olha, isso aqui, meu, tá até poluído, né? Tanta coisa, né? Mas olha isso aqui, ó. Surf and Turf. Pensei muito em pegar isso aqui, ó. Porque é um lanche com camarão em cima. Eu nunca comi. Lá do McDonald's eu cheguei a fazer o Surf and Turf, lembra? Lembro. Mas é do McDonald's, não tinha nada a ver. Isso aqui deve ser o original, né? Aqui também tem empanadas. Eu acho que eu vou fazer. Empanadas. Tem... É um pastel. Tem cachapa, hot dog, bolo três leites, tostones. Tem muita coisa. Tem muita coisa, chicken wings. Que que é arepita? Arepita. É aquela música do Mamora das Assassinas. Arepita, arepita, arepita. Olha, tem massa. Tem massa com peixe. Ah, eu acho que eu vou vir aqui, hein? Tem um negócio ali, parece, ó. Até coisa, ó. Picanha? Tô perdido. Tô perdido. Acho que vou pegar esse, hein? Não sei. Vamos ver agora o que eu vou pegar. Surf and Turf. E se pode cortar o almeio, por favor? Sim, por favor. Você vai pegar? A empanada. Mas vai fazer arepitas ou... Vê se tem de queijo. A empanada. Você tem de empanada de queijo? A empanada. Eu nas três, por favor. Na outra, três, três. Sim. E como é a repita? O menino é trilingue, gente. Fala inglês, português, espanhol. E aí, foi? Foi. Tinha umas coisas aqui, hein? Vamos ver agora. Vamos sentar e colocar todas as coisinhas na mesa e vamos ver como vai ser. Tô ansioso. Tô bem ansioso. Eu também tô. Acho que vai ser bom. Eu nunca vi. É, também. Ah, isso vai ser o melhor vídeo do canal. Certeza. Certeza. Melhor comida, pelo menos, vai ser. Finalmente, agora chegou a hora de comer. Estamos aqui com a Pica Longa. Temos o Surf and Tuff. Temos as arepitas, arepitas. É a música do Mamonas Assassinas. Arepita, arepita, arepita. Resultou? O do Marcinho é o coquetel de camarão com polvo e um monte de coisa. E temos um solzinho aqui, que eu não sei o que é esse sol. Sol do Teletubbies. E é isso, vamos alimentar. Agora tem muita coisa para alimentar. Vamos começar com o que, Cresce? Liga em cima, liga em cima. Vamos começar aqui, então, com o que? Com esse aqui, então? Esse aqui, esse aqui. Nossa, é muita comida, né? Tem queijo, tem carne. Isso é queijo? Eu acho que é. É queijo. Sério? Sério. Produção Sá, você consegue comer esse queijo aí? Consigo. Ó, então é o seguinte, isso aqui é tostones ou esse aqui é aquele lá? É tostones. Gente, isso aqui, ó, uma coisa que eu quero frisar pra vocês é que aqui nos Estados Unidos tem uma influência muito grande latina. Então tem muita comida aqui com influência latina, não é latino, latino, é latino. Agora faz com voz feminina. Aí, essa é latina. Vamos começar aqui, então, sem enrolação, vai. Vamos começar por onde aqui? Tem que dar nota primeiro com esse aqui. Meu Deus, vai ser longo esse vídeo, hein? Muito. Já se prepara, vai. Vou começar pela carninha aqui. Vamos ver. Quem tá comendo o quê? O Fernando tá comendo a carne, ele tá comendo arepa. Não vai comer tudo e dá uma nota só, não dá. Tá. É uma nota pra tudo. Pra tudo. Tá bom. Epa. Bom? Bom. É banana. Sério? É banana. Ah, porque eu não cheguei no meio e comeu no meio. Não, é tudo banana. Tá. Tudo banana? Uhum. Bora. Eu vou comer também, né? Que eu não sou boba. Com, produção. Esse aqui é o quê, gente? Esse aqui é o molho. Tem os molhinhos também, ó. Molhinho aqui é maionese com queijo. Esse aqui é apimentado. E esse aqui é... Não lembro. E faltou só o queijo. Pra arrematar a final aqui. Olha. O que é, ó. Olha esse queijo. Esse é um trango, né? Esse aqui é um... É tipo um salame, um negócio assim. Mais grusão, assim. Esse aqui eu não gostei tanto. O queijo tá... Cadê o queijo? Maravilhoso. Gosto de queijo, hein? Eu já tenho a minha nota, hein? Eu ainda tô pensando, hein? Tá calculando. Bom, eu já tenho a minha nota. Eu já comi tudo. Inclusive, a batalha. Comi tudo aqui e já tenho a minha nota. Eu já posso dar a minha nota. Você também? Você não ouviu? Eu também. Seguinte. Primeiro, Fernandinho, então. Vamos começar por aqui. Ordem, então. Eu vou dar a minha nota. Eu vou dar a minha nota 8. Por que 8? A linguiça tá gostosa. O queijo é gostoso. O negócio daqui é gostoso. A batatinha é gostosa, mas a carne vem bastante. Eu não gostei da carne. O restinho dá pra comer. Isso aqui é bem gorduroso. Não gostei também muito, não. Por isso, nota 8. Você? Olha, eu vou dar nota 8,5. Eu ia dar 9, mas eu vou dar 8,5. Eu gostei muito do queijo. O queijo tá maravilhoso. Isso aqui... Você não sabe o que é. Eu não defini. Eu não consegui definir. Agora, a linguiçinha... Hum, papai. Tá bom, hein? O franguinho ainda não comi exatamente, mas o restante tá muito bom. A apresentação também... É, mal mesmo. É, de comida de rua tá meio de rua, tá ótimo. Bastante comida, né? Bastante comida. Tá ótimo. E você, Olô? Eu dou 7. Por quê? Eu não gostei. Não, eu gostei da linguiçinha e do queijo e da batatinha. Mas aqui, eu achei que falta o sabor da banana. A carne realmente não. A carne é horrível. A carne não é boa. E o frango é ok. Tem o final de produção. Você come a banana e o queijinho. Eu come o queijinho aqui, ó. Eu creio em cima da banana aqui, ó. Toma. Você também em cima da banana. Come e dá a sua nota à produção das partes que não tem carne. Queijo maravilhoso. O queijo nota mil. O queijo exata 10. Muito bom. O queijo tá muito bom. E o Tolstones, eu nunca tinha comido. A primeira vez que eu como, tá ok. O queijo vai 10. O Tolstones vai 7. Então, o final... 8. 8. Média 8. É, acordamos nisso. Chegamos para o próximo. Vamos para o próximo agora. O próximo que a gente vai experimentar aqui é o da produção, que é o arepita. Ô, Marcinho, você se incomoda de a gente rachar esse arepita aqui? Ah, olha. Arepita, olha. Ó, o arepita, como é que é? Não sei o que que é. Eu acho que é feito com massa de milho isso aqui, tá? Não sei se é gostoso, se não é. Vamos experimentar. Ah, vamos experimentar sem molho? Porque o molho pode... Eu vou com molho. Porque interfere no sabor do molho, né? Então, como é que você vai saber o sabor do negócio com molho? Aí. A cara do louco é a melhor. Viu? A sua cara foi a melhor agora. Mas eu vou com molho. Ah, não. É, é melhor com molho. Peraí. Nossa, é muito melhor. Não, mas você provou sem molho? Tô bem. Ah, eu tô triste agora. O que eu pedi é ruim. O molho é bom. É o molho é bom, então. O molho é bom. Ó, eu já tenho minha nota. Eu tô triste, o que eu pedi é ruim. É milho doce, mas eu pensei que ia ter queijo, porque a mulher falou que tinha queijo. Não existe queijo, não existe nada. É um gosto de água com milho. Milho estranho. Textura de... Textura tem, mas não tem sabor. Lembra um pouquinho milho e uma textura bem vagabundinha. Eu dou nota 3. Lembra algo com coisa nenhuma. É. É uma parada de preço. Ah, tá bem ruimzinho mesmo. Eu adoro isso porque é comida e eu respeito a comida. Eu vou dar 4. Sério? Sério. Você ainda come com molho? Você compraria? Compraria. Não, mas com molho é muito bom. Ah, então tá. É muito bom? Mas o molho que é bom. É, o molho que é bom, entendeu? Você compraria? Eu coloquei esse e meio. 3? Não, não, não. Não, eu também não compraria. Não, só nota, Lolo. 3. 3, Lolo. Vamos comer porque tá aqui. 5. 5? Ah, então dá pra comer, produção. 5. Não dá, não dá pra comer. Mas assim, eu não compraria de novo. Vamos passar para o pastelito então agora? Vamos. O sol do Teletubbies. Tá muito bonitinho esse pastelzinho. Mas a cor dele é forte, né? Estrela. É o sol do Teletubbies. Vamos lá. Porra, meu, duro, hein? Olha. 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 Olha que lindo. Nossa. Olha. Vamos, madame e vagabundo? Olha. Gente. Olha o look, meu. Nota 10 pra apresentação. Vai, deixa eu ver. O que que é esse, será? Não sei, mas ele é diferente, né? Não é uma mussarela. É mussarela com maisena, eu acho. Ai. Muito leite. É? Pera aí. Não, mas o gisto com o gisto. Obrigada. O gisto, o gisto tá ótimo. O gosto do queijo é muito gostoso. Prevalece em cima de tudo. É. É feito de massa de milho também, eu acho. Isso, não é? É massa de milho? Hum. Massa de milho com queijo, eu dou nota 8. É gostoso porque o queijo tem um gosto que roubou a cena, né? O queijo roubou a cena do sabor. E ficou muito melhor que aquele. Esse aqui eu dou nota 8, gente. O queijo tá bem gostosinho. Produção, vou deixar pra você, tá? Não vou comer, não. Só parece aumentar mesmo. Que coitadinha. Produção, agora só tem comida ruim. Vou dar romero pra ela. Só tem comida ruim? 8. Vou dar 8 também. 8. 8, paga pau. Vou dar 8 também. 8 também? 8 também. 8, 8. A gente tá bem. O gosto, o paladar refinado, igualitário, sei lá. Vamos pro próximo, então? Gente, experimentamos dois. Agora é o seu? O meu. E agora vamos para a escolha do Marcinho, onde tem camarão, polvo, e a voz do polvo e a voz de Deus, Marcinho. E tem o Lula. Oi, amigo. Não, é o Lula de polvo não é uma coisa? Vamos comer o camarão. Começa você que é seu, você começa. Eu vou. Eu acho que é na mão mesmo, né? É na mão mesmo, gente? Bora. Acho que é isso, né? Tem estado que come a calda. Você come a calda? Não como não. Também não. Tem gente que come a calda. Tem gente que come tudo. Acho que no Brasil, se você pagar pelo camarão, você tem que comer tudo mesmo. Tem que comer tudo. Vê o que é? Vamos no polvo. Vai no polvo pra dar a nota final, vai. É o polvo com coisa. Eu não posso me decepcionar, eu paguei caro, gente. Nossa, é verdade. Esse foi caro mesmo, hein? Nossa, é polvão, hein? Olha o polvo. Oh, oh. Jesus. Acho que é isso. A nota não tem muito. Isso aqui é basicamente um vinagrete. Vocês perceberam que é tipo um vinagrete, né? Uma espécie de conserva de vinagrete com camarão e polvolula. Não sei qual que é a diferença de um do outro. Sabe o polvolula? A diferença é polvolula, é isso? Polvo. Polvo. Esse é polvo. Esse é polvo. Então, sua nota final para o seu prato. O prato. Que é um copo. Gente, eu me decepcionei. É, eu também. Eu também. Eu achava que é uma coisa e não é nada do que eu achava. Então, eu vou dar um 7. 7? É. Eu vou dar 6. Pelo preço final, eu vou dar 6, tá? Mas não é que é ruim, que camarão e polvo não tem como ser ruim. É. Porém, pelo preço e pela... Não é por isso aqui, ó. É pouquinho, né? Olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho dos outros. Esse aqui, depois a gente vai falar do preço. Então, eu achei 6. Você não, ó. Olha, eu vou dar 5. 5 mil. Porque eu acho que não vale 15 dólares. Não, não, não. Não vale 15 dólares. Ela já entregou o preço, tudo bem. Mas... É 15. Não tem problema. 15 e um copinho desse. Um copinho desse. Não, e tá sem sabor, né? Porque, olha, a gente já mostrou várias... Tá sem sabor, não. É, faltou um temperinho, né? A gente já mostrou vários bufês de pó que você come à vontade por 10 dólares. E você come, inclusive, às vezes, camarão desses bufês. Então, não valeu a pena. E agora vamos para o lanche do Fernandinho. Agora chegou a minha vez, o meu lanche. Seguinte, agora vamos no meu. Eu vou tentar cortar, mas antes de cortar, vamos mostrar aqui do que é feito o pão do Nandinho. É o Surf and Turf. Temos um pão. Um pão... Um pão de hambúrguer, normal. Temos três camarão. Na foto tinha mais camarão, hein? A foto me enganou. Na foto tinha camarão forrado. As carnes de hambúrguer estão bem grandes, né? Bem grandes de volume, de espaço. Não são grossas, mas são grandes. E embaixo temos uma salada, produção. E batata enfiada no pão. Aqui, ó. Você consegue gravar aí? Aqui, ó. Vem daqui do ladinho aqui. Tem batata no pão. Ah, e o que é isso? O que? Ah, é a batata. Ela só está em outro formato, tá? Não, é batata no formato de batata. É? Está parecendo uma estrela aqui na câmera. Não, é uma batatinha. Então é pão, camarão, carne e batata. Vamos cortar aqui no meio aqui para dividir com os amiguinhos. Vamos tentar cortar. Ah, está cortando até fácil. Ah, bater, né? Porque... Ficou triste. Não é? Ficou triste, mas se encheu a sua decisão. Ó, vamos lá. Gasta o dia da viagem. O dinheiro da nômade todo, hein? Nossa, 15 dólares. 15 dólares com a nômade de cashback que você gastou no negócio. Bom, já deu. É você que escolheu errado. Ó, eu vou dar uma mordida aqui. Nós que é amiga há muito tempo. Tem problema. Dá uma mordida e passa, né? Opa. E esse aqui, ó, Lulu. Não, eu posso morder também. Ó, aqui, ó. Boa. Deixa eu ver. Deixa aqui para a Lulu. Mordidinha aqui, ó. Tá vendo? Tem os dois. Camarão. Tem batata. Tem tudo aqui desse lado. Camarão com pão. Mete bala, Márcio. Pode comer outro lado se quiser, tá? Tá. Não, coma esse aqui. E aí? Gostou? É? Vamos dar a nota? Então, você começa para a sua nota. Eu vou dar 8,5. 8,5. Por quê? Por quê? Tá gostoso. Tá focante. Eu achei que o pãozinho tá muito bem feito. A carne tá gostosa. E eu, camarão, né, pai? Camarão é eu e eu camarão. Gostei. Eu vou dar 7. Por que eu vou dar 7? Eu achei que, por tanto de coisa que tem aqui, eu achei que faltou tempero, sabores. Eu achei que faltou um toquinho especial, um temperinho, um salzinho. Eu não senti muito gosto de tempero, de... Tompero. Você sente o gosto do pão, da batata, do hambúrguer, etc? Não tá ruim. Não me entendo errado. E a carne tá um pouco mais seca. Eu achei o hambúrguer seco. Tá seco. Por isso 7, mas por comida de rua, tá legal. Tá bom. Hambúrguer grande. O que você achou, Lolo? 7 também. 7 também. Porque eu achei a carne seca. Ó, tá vendo? Tá seco. A carne tá seco. A carne não tá no ponto e parece que é um hambúrguer de caixinha. É, hambúrguer de caixinha, exato. Não parece que é carne, carne mesmo. Por isso eu dou 7. Mas a proposta foi legal. O camarão foi legal. Mas poderia ser melhor, hein? Mas nada que o molhinho não salva. E agora vamos falar de preço do que mais compensou e do que menos compensou. Meu hambúrguer custou 13 dólares. Eu achei o valor bem justo porque tem camarão. É um lanche mais feito. Querendo ou não, é mais feito ali, né? Artesanal. Não é fast food, então é um preço ok. 15 dólares do Marcinho. Marcinho, você achou caro, né? Eu achei caro também. É o 15 dólares que você poderia ganhar na Nômade. Já falei da conta lá. Se você quiser usar, meu confronto pode usar também. Você ganha 15 dólares quando você faz a sua primeira remessa na Nômade. Esse pratão aqui serve 3 pessoas, gente. Nós 3 comeria. Olha só aí, comeria bem mesmo. Dá 30 dólares. Ou seja, 10 por pessoa, né? Se a gente fosse pedir pra todo mundo comer. Eu achei bem justo porque tem carne, tem linguiça, tem muita coisa. Eu achei o preço daqui justo, né, Lolo? Você não achou justo? Achei, achei. O hambúrguer eu já falei 13. Esse aqui foram 6 e 6. 6, os 3 pastéisinhos. E os arepitas, 6 também. O arepita eu achei que não vale nenhum centavo. Se me pagassem, eu não iria mais comer. E assim terminamos esse vídeo maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, Marcinho, como é que se inscreve no canal? É só você se inscrever aí, pai. É, você clicou? Clicou. Fala. Não, falta aí. É. É. Fala, tá certo, é fala. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ó, clica aí, pai. Clicou, tá seguindo, deixa um like, não custa nada, ajuda a gente a pagar essas contas todas aqui. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.